O talento por si só, ele não gera resultado. Ele não é capaz de gerar. Um grupo de pessoas talentosas não vai necessariamente gerar um resultado relevante. Eu entendo, muito se fala sobre cultura. Eu gosto de uma definição muito clara. Cultura é formada pelos piores comportamentos que você tolera. Simples assim. Os piores comportamentos que você tolera vai formando a cultura que você tem. Isso vale para a empresa, para a família, para relacionamentos amorosos, para a amizade. Acho que, primeiro de tudo, o líder tem que ser acessível. Porque, muitas vezes, não chega o ruído até você. Está rolando burburinho na empresa inteira, todo mundo está sabendo e não chega em quem precisa. Então, eu acho que essa questão de você poder ser acessível e você ter líderes em cada área também ajuda muito. Todo mundo está enxergando o que a gente está fazendo como líder. Eu acho que o ruído nasce principalmente pelo líder. O líder que tolera, o líder que trata de uma forma diferente uma pessoa a outra. Por exemplo, ruídos. Não tem que ter ruído. Tem que ter uma opinião certa, exata, sem questionamento. Esse é o Conselho, um programa que toda semana eu trago gente da pesada para poder trazer um conteúdo que pode mudar a sua empresa. E, nessa semana, a gente vai falar sobre um tema muito interessante. Vamos falar sobre gestão de pessoas. E, para falar sobre esse tema, a gente trouxe uma bancada de peso. Mario Magalhães, ele é especialista em vendas e liderança, empresário, investidor e mentor de negócios. Ricardo Basaglia, CEO da Michael Page, headhunter, especializado em localizar profissionais de alto calibre. Famoso Baza, para os íntimos, aqui. Carol Pfeiffer, CEO da Atom SA, a maior mesa de traders da América Latina. Além disso, ela é uma Shark no Shark Tank Brasil. Considerada a Shark mais braba dessa temporada. Carlos Busch, mais de 20 anos, sendo VP de vendas na Salesforce e mentor do Equity+. Eu já apresentei todo mundo de uma vez nesse episódio. E agora eu vou dar uma rodada para falar primeiro com o Mario Magalhães. Tudo bem, Magalhães? Melhor que eu mereço, Flávio. Mas não podemos abusar, né? Não pode abusar. Não, não dá para abusar. Está comportado, então? Olha, estou tentando. Maravilha. Obrigado pela sua presença aqui. Você vai compartilhar suas décadas de experiência sobre gestão de pessoas. Esse é o nosso assunto. Preparado? Preparado, Flávio. Baza, tudo bem? Tudo ótimo. Feliz de estar aqui com vocês. Que bom que você veio, rapaz. Muito bom. Baza, ele é um dos maiores headhunters do Brasil. O cara sabe falar sobre gestão de pessoas, sobre perfil de pessoas. E aí, Baza, preparado para falar sobre gestão de pessoas hoje? Preparado e o maior headhunter, sem dúvida. Eu tenho 1,94m, então não vou faltar. É um grande headhunter. Maravilha. Carol, e esse boato que você é brava lá no Shark Tank? Estou sabendo dessas histórias. Você está me contando em primeira mão. Primeira mão, tudo bem? Não, fiz aí um will sobre isso, que eu era brava, mas eu sou uma pessoa simpática. Eu tenho covinhas, Flávio. Que ótimo. Olha, seja bem-vinda, Carol. Que bom ter você aqui. Você que tem uma longa experiência em gerir gente. Pô, 17 anos. Metade da minha vida fazendo isso também. Preparada para falar sobre esse assunto? Com certeza. E para aprender também. Vamos todos aprender juntos aqui. Meu colega de bancada, Carlos Busch. Prazer de novo. E aí, meu querido, essa turma é boa, hein? Porra. Não, eu estou fazendo MBA aqui, cara. Fantástico. Toda semana a gente traz para você gente de peso por aqui. Olha, é gente que está no mercado. Não é gente que ouviu falar, que leu num livro, que assistiu um vídeo sobre o assunto. Não negativo. Olha, Carol já falou. São 17 anos gerindo uma empresa, gerindo pessoas. Mário Magalhães, são várias décadas. O BAS aqui, que está por trás da carreira de muita gente de peso. E, Carlão, a gente aqui vai falar sobre um dos temas mais importantes, que é a gestão de pessoas. Empresas dependem de pessoas, não é isso? Para mim, faz para o tripé. Eu acho que uma empresa precisa de direção, ela precisa de pessoas e precisa de ferramentas. Você quer aprender mais sobre marketing e vendas? Estão abertas as inscrições para uma aula magna, online e gratuita sobre o método Flávio Augusto de vendas. Serão quatro aulas comigo, com o Tiago Nigro e com o Caio Carneiro, em que a gente vai ensinar você a criar mais oportunidades de negócios e a vender mais na sua empresa. Você vai ter acesso a estratégias e engrenagens, que eu mesmo uso para matricular cerca de mil alunos por dia em meu grupo de educação. Você vai aprender a deixar seu discurso de vendas matador e trazer mais leads para o seu funil e encher a sua loja. Se você é empreendedor ou trabalha com marketing e vendas, pode vir, sem medo, que você vai gostar. Para se inscrever nessa aula é de graça. Basta você clicar no link que está na descrição desse episódio, ou no QR Code que está na sua tela para pegar agora mesmo o seu convite. Eu vou começar contigo, meu querido, gestão de pessoas. Qual seria a sua primeira consideração sobre isso? Tenho certeza que gestão de pessoas hoje passa pela nossa capacidade de poder reunir a transformação de sonhos de muitas pessoas num sonho único, né? O mérito que a companhia quer. Imagina, minha empresa tem uma direção específica, eu quero realizar tal transformação na sociedade. As pessoas fazem parte disso acontecer. E gerir as pessoas, para mim, na minha visão, é muito mais guiar elas e mostrar para onde elas poderiam estar chegando. Essa é uma das formas que eu encaro gestão de pessoas. Muito bem. Acho que a palavra que resume isso é alinhamento, né? É na hora que o interesse daquele cara se casa com o interesse de uma organização e aí todo mundo pode caminhar para a mesma direção. Muito bem. Carol, gestão de pessoas. O que você diria, assim, de cara sobre a importância de gestão de pessoas numa empresa? Eu acho que primeiro de tudo é autoconhecimento, né? Porque as pessoas só podem estar no seu time se elas primeiro se conhecerem. E elas entenderem também o teu propósito. Eu gosto muito do Simon Sine, que principalmente do livro Comece Pelo Porquê. Então todas as pessoas que trabalham comigo, elas são obrigadas praticamente a ler esse livro. Porque se elas não entenderem o meu porquê, como que elas vão trabalhar lá dentro? E cabe muito essa questão do autoconhecimento. A gente não é educado a falar sobre nós. E daí você vai trabalhar para ganhar dinheiro e daí muitas vezes você acaba desfocando do seu propósito, do que você gosta. E eu acho que essa é uma habilidade que as empresas cada vez mais estão desenvolvendo. De tentar entender o que as pessoas estão fazendo lá dentro, se elas gostam de fazer o que elas estão fazendo. Então uma palavra que eu acho que para mim define gestão de pessoas é autoconhecimento. Muito bem. Ou seja, antes de querer gerir um time, é importante gerir a si próprio, né? Exatamente. E autoconhecimento, gestão de si próprio, passa aí por inteligência emocional, por entender o seu objetivo, o seu propósito, o seu porquê. É verdade. O cara já é perdido nesses aspectos e ele não vai conseguir gerir ninguém. Quantas empresas são montadas para ganhar dinheiro e poucas que têm, de fato, um propósito muito claro? E vamos lá. Se você acorda todos os dias e você não sabe por que você está fazendo aquilo, em algum momento você vai se frustrar, você vai ter uma depressão, você vai ter problemas em relação a isso. E isso também vai transmitir para o seu time. Porque você não vai conseguir fazer as pessoas comprarem a sua causa, a sua ideia, se você não tiver clareza do que você quer fazer, da transformação que você faz no dia a dia. E vamos considerar, né? Uma empresa e o dia a dia, a atividade empresarial não é fácil, né? Quantos perrengues a gente vai ter que passar? Então você vai falar que tudo vai ser maravilhoso, vem trabalhar na minha empresa que é tudo perfeito. É mentira. É mentira. Você vai ter um monte de desafios e um monte de hormônios também envolvidos para você poder gerir. Então é muito importante que tenha essa clareza, tanto do líder quanto das pessoas dentro do time. No final do dia, se não tiver essa clareza, não vai ganhar dinheiro. Exatamente. Porque vai se perder, vai ficar deprimido. O dinheiro é consequência, né? O dinheiro vai ter que ser consequência disso aí. Bem, Carol, obrigado, minha querida. Vamos lá, Mário Magalhães. O que você diz, no alto das suas mais de três décadas de experiência gerindo empresas, gerindo pessoas, a importância da gestão de pessoas para o desenvolvimento de uma empresa? Então, Flávio, em determinado momento, empreender não estava associado necessariamente a uma competência de venda. Os empreendedores, eles se valiam, num mercado que era pouco esclarecido, em criar, em desenvolver um produto. E esse produto ia se desenvolvendo, a venda não era uma competência vista como uma ciência. De um tempo para cá, com geração de valor, a venda ficou valorizada, né? A competência de venda, na minha opinião, é uma das mais importantes, se não a mais importante do mercado. E agora, a liderança, né? Liderança e gestão de pessoas, para mim, são competências indispensáveis para qualquer negócio que tenha realmente uma aptidão para a escala, uma decisão de escala, né? Eu, às vezes, escuto as pessoas falando, pô, mas não tem como a gente escalar um negócio sem a competência da gestão, sem a liderança? Cara, tem, mas é uma escala manca, limitada. Então, a competência é indispensável. Toda empresa que se preza não só vai ter ali um excelente gestor ou excelentes gestores, como também vai se dedicar a construir um legado formando novos líderes por um processo de sucessão, ainda que sejam adquiridas em outro momento, estarem prontas para serem adquiridas com líderes que já estejam sucedendo quem fundou. Perguntar para ti, Mário, uma coisa que me veio na cabeça de tu falando agora. Fala muito de chefe e líder, né? Acho que a gente vem muito nos últimos anos, né? E quando tu falou vendas, vendas é uma coisa, eu acho que é... A liderança de vendas é um papel muito difícil, né? É simples de entender, mas difícil de ter pessoas que consigam executar tão bem, exatamente, acho, pela necessidade do exemplo, né? O quanto hoje um bom líder, por exemplo, de vendas, ele tem que ser exemplar? Exemplar que eu digo de disciplina, de rotina, né? Na tua visão, pela tua experiência, eu vejo vendas como um grande desafio, né? Porque tem muita venda baseada no modelo de chefia, que era de antigamente, e modelo muito de liderança hoje, né? E eu acho que a grande dificuldade dos líderes de venda hoje é serem exemplos, né? Nem todo mundo tem a sorte, por exemplo, pega um Flávio com o papel dele, pô, dificilmente alguém vai poder falar melhor que vendas com ele. É difícil alguém questionar a liderança de vendas. Como é que tu enxerga hoje no mercado? Acho que isso é um dos papéis que hoje desafia mais as pessoas, porque não é só saber liderar a pessoa, mas também tem que ser um exemplo. Como é que tu enxerga? Então, Carlos, hoje se admite cada vez menos a figura de um chefe, né? Eu digo para os trainees, né? Ou para as pessoas que estão ingressando no mercado, pô, procura uma empresa, a despeito de qual seja a tua área, que tenha uma liderança, que tenha uma escola de liderança, que tenha uma cultura de liderança, que tenha como um dos seus pilares principais na sua gestão a liderança de pessoas. Então, exemplo, desde sempre, é primordial para você liderar. Agora, o importante não é só você ser exemplo, mas é você saber vender o seu exemplo, né? Porque você vê que tem, às vezes, pais exemplares, só que eles não vendem o exemplo. Eles esperam que, naturalmente, os filhos vão perceber o exemplo que ele é e não se dedicar, não tem uma intenção de caracterizar o ensino, a entrega de um know-how através do exemplo. Então, eu acho muito importante a gente se dedicar sempre, né? Quando nós estamos fazendo exercícios de liderança, quando estamos ensinando, quando estamos apresentando o exemplo, e ter muito cuidado para que o exemplo não se torne um empecilho para a pessoa almejar algo maior. Ou seja, o meu exemplo, ele tem que servir para você acreditar que você também é capaz de fazer tão bem quanto eu aquilo que eu estou te ensinando, ou aquele processo que eu estou liderando. Olha, antes da gente continuar, eu estava dando uma passada geral aqui com todo mundo, ainda vou falar com o Ricardo, mas o Mário falou sobre dois temas que eu considero muito interessantes, muito ricos, que eu vou me aprofundar um pouquinho mais. A pergunta do Carlos foi interessante, se é importante o líder ser exemplo. E você ser exemplo é, ao meu ver, uma das melhores maneiras de você liderar. O exemplo, ele arrasta muito mais do que as palavras, etc. Mas o Mário falou uma coisa muito interessante, que não basta o exemplo. É preciso vender o exemplo. Isso é muito interessante. Quem nos assiste aqui, Mário, em geral, são empreendedores, que estão começando seus negócios. Como é que um líder que dá exemplo, como é que ele pode, na prática, vender esse exemplo para um liderado? Como é que é essa história de vender o exemplo? Ou seja, não basta o exemplo. E eu presumo que você diga isso, porque é possível que o cara não perceba que você deu o exemplo. Como é que ele pode vender esse exemplo? Evidenciar esse exemplo. Então, isso começa a partir da intenção, né? Um líder tem que ter isso. De maneira intencional. Intencional, Flávio. Tem que fazer parte do ritual de liderança dele, entende? Por exemplo, e às vezes, a gente está falando de liderança, mas não é só liderança de venda. Por exemplo, você fazer um grande negócio, como o senhor, fazer uma grande aquisição. Como é que você vende isso? Pô, você é especialista nisso, né, Flávio? Você não é o que você é só pelo teu resultado, mas a maneira como você vende o teu resultado, que é implacável, que é incontestável, faz com que a tua liderança seja percebida, como todos nós aqui já sabemos, né? E isso faz o quê? Isso inspira pessoas que estão te vendo e que falam, pô, eu também posso. Eu também posso. É um bom ponto que tu trouxe, porque... Porque o vender, desculpa, só para complicar, o vender parte disso. Eu estou vendendo o meu exemplo para você para te mostrar que você também pode. que, se não, o meu exemplo fica soberbo. Fica, sabe? Fica exibicionista. Fica exibicionista, exatamente. Eu já tinha anotado a tua frase que eu gostei agora, tu me deu o exemplo. Não é interessante? Muito, porque o Flávio não é respeitado por ele ser um bilionário. Ele é respeitado pelo exemplo que ele arrasta. Exatamente. É impressionante, né? E como ele se dedica a fazer isso, para quê? Para inspirar pessoas. Ou seja, você vê que são raras, né? Claro, sempre tem alguém mais mal-intencionado do outro lado, mas é raro uma pessoa que não vai enxergar nele essa intenção de apresentar o seu exemplo com um propósito, com um objetivo de inspirar pessoas a fazerem a mesma coisa que ele faz. Pronto, e aí eu pego o segundo ponto que você citou, que você também se aprofundou, eu quero aproveitar, que você diz que se o exemplo, ele não tiver a intenção de encorajar o seu liderado, ele começar a se tornar só uma coisa de exibicionismo e de autoafirmação ou de ostentação, ostentação do sucesso, mesmo que legítimo. Isso aí. Muita gente ostenta o sucesso que não tem. Isso é horroroso. Mas, cara, às vezes o cara tem, mas ele usa aquilo para ostentar. Ok. E aí você diz do cuidado na hora de liderar para que o propósito da exposição seja para encorajar a pessoa. Porque, do contrário, em vez de você fortalecer o teu time, você mata o teu time. Mata. É tipo, só ele consegue. Só ele consegue. Ele é um gênio. Ele é um gênio. Que isso o cara tem que tomar cuidado. Mas daí, aproveitando o gancho, é um termo que tem me perguntado bastante em eventos, etc., sobre o líder empreendedor. Como que você consegue inspirar o seu time a ser empreendedor? Porque as pessoas confundem muito empreendedorismo com montar CNPJ. Empreendedorismo, o intraempreendedorismo, é o mais importante, inclusive. E daí, como que você se torna um líder empreendedor? Onde as pessoas são participativas no teu negócio? Onde elas, de fato, querem dar sugestões e tudo mais? E elas querem não substituir você, mas elas querem colaborar com você. E daí entra o sistema colaborativo, e que a gente mudou até a palavra, né? De funcionário para colaborador. E de chefe para líder. Então, Carol, mas isso vai ser promovido? Isso que você está dizendo, ele consegue ser promovido se o líder, ele encorajar as pessoas e não... O cara vai lá bater ponto e falar, vou embora. Isso passa por educação empreendedora. Exatamente. Que é o que uma parte das empresas ainda não se deu conta. Deixa eu passar para o... Deixa eu falar com o meu querido Ricardo aqui. Ricardo Basaglia, o famoso Baza, grande headhunter de 1,94m de altura. Meu querido Baza, depois desse banquete aqui, a palavra é sua. Você que está acostumado a identificar talentos, identificar potencialidades, mais do que isso, casar o matching, né? Olha, esse talento casa com essa demanda dessa empresa, porque isso é uma arte. Gestão de pessoas nesse contexto, meu querido. A palavra é toda sua. Primeiro, falar depois dessa turma aqui, você vai riscando aqui o que estava esperando aqui para falar, mas acho que o primeiro ponto, ao longo de 16 anos como headhunter, eu estimo ter falado com um pouco mais de 10 mil executivos. O primeiro ponto que eu quero trazer é a consciência sobre o papel do líder. Acho que a maior parte das pessoas almeja um papel maior, muito mais pensando no cargo, na exposição, na vaidade, e esquece que ser líder é colocar os interesses do time e da empresa à frente dos seus próprios interesses. Chega um determinado momento da vida que fazer é fácil. O difícil é fazer, fazer. E aí que a conversa muda de história. E é onde... Eu vou pegar aqui um modelo muito rápido. Todos nós aqui somos líderes nessa mesa. Todos nós aqui já demitimos, já contratamos. Quem aqui foi treinado antes de fazer a primeira contratação ou a primeira demissão? Alguém aqui foi treinado antes de fazer a primeira? Mas mitocôndrias, máscara, todo mundo aqui aprendeu na escola. Esse, para mim, é um grande ponto. O quanto efetivamente a gente está começando pelo básico de ensinar o que vai impactar na vida das pessoas. Eu entendo, muito se fala sobre cultura. Eu gosto de uma definição muito clara. Cultura é formada pelos piores comportamentos que você tolera. Simples assim. Os piores comportamentos que você tolera vai formando a cultura que você tem. Isso vale para a empresa, para a família, para relacionamentos amorosos, para amizade. E para mim, quando a gente fala de liderança, nem todo gestor é um líder. Seria bom se todos fossem, mas não é verdade. E para mim, o líder, na hora que ele está sempre formando a cultura através das decisões. Se a gente puder colocar na mesa as quatro decisões mais importantes do líder, na hora que ele está contratando, na hora que ele está dando feedback e avaliando, na hora que ele está promovendo e na hora que está demitindo. Isso é o que forma a cultura de uma empresa. A hora que você contrata, você diz para toda empresa o que você está querendo. A hora que você avalia, você está dizendo o que vai bem e o que vai mal. A hora que promove, você está dizendo essa pessoa faz muito bem, faça mais do que você está fazendo. E a hora que você demite, não dá mais. É o que você não tolera. Então, acho que isso tempera aqui essa discussão nossa. Muito bem, Baza. Muito obrigado. Olha, você está assistindo o episódio sobre gestão de pessoas. Olha, basta dizer que uma empresa é formada por pessoas. e é uma ilusão alguém entender que vai crescer o seu negócio, que vai expandir o seu negócio, se não investir e formar pessoas. A multiplicação de uma empresa é como se fosse a multiplicação de células no corpo. Quando uma criança está crescendo, as células estão se multiplicando e cada célula vai se replicando e cada célula tem um código, tem uma cultura. Formar pessoas é isso. Formar pessoas é multiplicar uma cultura de maneira que este corpo cresça de maneira com identidade, de uma maneira uniforme e com identidade. Falar de gestão de pessoas é um dos maiores desafios de uma empresa. Então, vamos começar voltando para você, Baza. Os maiores desafios de gestão de pessoas numa companhia. Vamos começar falando sobre isso. O que você acha? Passa por onde esses maiores desafios? Acho que começa por você contratar bem. E contratar bem, para mim, tem primeiro um diagnóstico muito claro o que você precisa. E o que eu vejo é que a maior parte das pessoas, quando pede alguém ou tem que contratar alguém, não faz uma reflexão profunda o que realmente eu preciso. E aí você cai numa armadilha muito grande que você, por não ter a visão do todo ou não ter a clareza e colocar isso no processo seletivo, você contrata a pessoa para a tarefa e não para o sonho. O que você está construindo? Você quer alguém para ajudar na construção do sonho ou para a tarefa? E aí depois você reclama que a pessoa não tem o comprometimento, ela não tem o match cultural e efetivamente tudo que acaba caindo nas armadilhas de você ser um líder. E para mim também tem um aspecto muito forte do líder de como ele tem o papel de desenvolver quem está ao lado, de realmente puxar, setar o tom efetivamente. Isso para mim é essencial. E ainda assim, se a gente colocar o papel do líder, tem um outro ponto que para mim é importantíssimo. Custo de transação. O que é o custo de transação? O líder é responsável por baixar o custo de transação entre as relações. Tem uma teoria que eu adoro que é do Paul Milgram. Ele ganhou o prêmio Nobel e ele traz na economia comportamental para a gestão de pessoas. Custo de transação todo mundo conhece quando você fala bom, tinha o custo de DOC, de TED, veio o PIX, diminuiu o custo de transação. Perfeito. Uma tarifa. Exatamente, uma tarifa. Agora, o que é o custo de transação de pessoas? Quando eu estou na empresa e alguém que eu gosto ou confio me pede alguma coisa, eu vou lá e faço sem pensar duas vezes. Quando alguém que eu não confio ou não gosto me pede alguma coisa, eu uso as regras e a burocracia para explicar por que eu não vou fazer ou por que eu vou demorar para fazer. Aos amigos tudo, aos inimigos apenas o rigor da lei. Então, o papel de um líder é como é que eu reduzo o custo de transação entre as pessoas e isso é o que mata muito das startups. Porque quando você tem um grupo pequeno, é fácil você ter transação baixa. A hora que cresce, você sai da colaboração pura e simples para organizar as pessoas em papéis, responsabilidades, processos e meta. Se você faz da forma certa, o trabalho flui. Se você faz da forma errada, gera burocracia. Começa a ter burocratas dentro da empresa. Então, tudo isso são elementos para a gente ter aqui com a bola no chão. Bem, Baza. Olha, Baza falou que tudo começa, um dos maiores desafios começa na contratação. E um ponto que ele falou muito interessante que mais do que a tarefa a ser realizada é o sonho. Essa pessoa que entra numa empresa, Mário. Você que já contratou várias pessoas, já treinou várias pessoas. Você acredita que a pessoa adapta seu sonho à empresa? A empresa adapta esse sonho à pessoa? Ou como é que essas coisas se casam? Que elemento que define essa pessoa abraçar o sonho da empresa? Isso é vendido? Isso é natural? Isso é orgânico? Qual é a tua visão sobre isso? Interessantíssimo. Quem nasceu primeiro, ovo ou galinha, mas Clávio, assim, cara, eu, de um tempo pra cá, eu procurei, nos negócios que eu participo, mudar um pouco essa nomenclatura, mesmo que internamente. Eu sei que o mercado usa ela, eu respeito, que é contratar. Nós prospectamos pessoas. Entendeu? Eu prefiro pensar que você tem que contratar uma pessoa não só pelo know-how que você está em busca. Então, é mais ou menos assim. Se eu quero contratar um vendedor, e eu vou partir no princípio que eu quero um vendedor com alguma experiência, eu tenho que contratar esse vendedor, mas entendendo, principalmente, se esse vendedor tem disposição de aprender a cultura que está em vigor regendo a minha empresa. Então, é muito mais por perceber se esse indivíduo vai brilhar o olho quando a gente estiver falando pra ele sobre a cultura, do que propriamente se valer apenas o know-how. Em outras palavras, desculpa, deixa eu ver se eu entendi. É muito mais pela disposição dele aprender do que por aquilo que ele sabe. Exatamente. Porque nem sempre aquilo que ele sabe dentro de uma cultura que ele não se adequa vai fazer sentido. Ou seja, aí nem ele atinge o seu objetivo nem tampouco a empresa. Porque quando eu contrato uma pessoa, eu não quero só o know-how dela, eu quero o comprometimento dela, eu quero a entrega com excelência do know-how que ela tem. Porque ter know-how não quer dizer que eu estou disposto a entregar com excelência esse know-how. Para eu entregar com excelência esse know-how, eu tenho que ter um alinhamento de cultura com quem está me contratando. E o que acontece? Muitos empregadores não se dedicam a vender a sua cultura. Olha o nosso falando de venda de novo aqui. Eu como Headhunter, na Michael Page a gente contratou ao longo dos últimos 20 anos mais de 100 mil executivos no Brasil. Qual que é a beleza de você olhar tanto tempo por contratação? As pessoas têm no seu currículo muito mais uma lista do que não quer fazer mais do que uma lista do que quer continuar fazendo. Isso não vale só para executivo, vale para empreendedor também. Então isso para mim é a chave, o que você quer fazer agora porque não basta ter expertise, você tem que ter energia, a vontade, porque a gente fala cada vez mais de trabalhos intelectuais que a motivação que a pessoa coloca faz toda a diferença. Carol, e aí Carol? Entra nessa treta aqui. Vamos lá. Bom, tem vários pontos, né? Eu acho que a gente sofre ao longo de uma contratação. Na verdade, até puxando um gancho em relação a aprender, primeiro que ninguém vai saber todas as coisas. Então você contratar uma pessoa achando que ela tem todas as habilidades que ela precisa ter é loucura, é ilusão. Mesmo porque o mercado muda. O cara que você contratou, por exemplo, do marketing digital há 10 anos atrás, a estratégia dele não funciona mais. Então, ou seja, se não é uma pessoa que tem apetite a aprender, já lascou. E daí entra até um ponto que eu uso muito no Shark para até investir em empreendedores, que é a humildade. Que a pessoa tem que estar disposta. Então a maior prova de humildade é você continuar aprendendo. Quando você se coloca no papel de aluno, você entende que você continua evoluindo. É por isso que você faz um MBA e uma pós e você vai avançando ao longo da vida e você não para de estudar. E o mercado vai mudando. Se você estudar os Estados Unidos, por exemplo, em relação a investimentos, a gente está 42 anos atrasado só. Só 42 anos. Ou seja, em relação ao marketing digital também, mais de 15, 20 anos atrasado. Então se a pessoa não está disposta a aprender, já começa aí. Dificilmente ela vai sobreviver no mundo corporativo, no mundo de uma empresa. E daí vem um ponto que você acaba identificando também nessa questão da humildade que quando ela acha que ela resolve todas as coisas, em algum momento ela vai te abandonar. E ninguém quer treinar, investir numa pessoa que em algum momento vai falar eu sou maior do que você e eu estou indo embora. E óbvio que a gente torce para que as pessoas evoluam, para que as pessoas montem seus negócios, para que as pessoas sejam felizes. Mas a pessoa que entra num time sempre achando que ela é a última bolacha do pacote, ela acaba com o time. Até porque a última bolacha do pacote vem sempre quebrada. Exato. Esse é um ponto bem importante. Você sabe o que eu costumo dizer, Carol? O QH é mais importante do que ele. O QH é o conceito de humildade. E o QH, porque aprender é muito mais disposição a partir da humildade do que muitas vezes inteligência. Tanto é que vocês devem conhecer diversas pessoas que com padrão considerado pelo sistema de inteligência menor conseguiram mais sucesso. Por quê? Porque não tinham a mesma disposição de aprender. E estavam dispostas a aprender. E daí vem, eu acho que o papel também da empresa, também não adianta você criar um ambiente onde a pessoa quer evoluir e você não deixa ela evoluir. E pior de tudo, que ela não, de alguma forma, não consiga crescer junto com você. Não é só financeiro. A pessoa quer sentir parte do negócio. Parte do sucesso também. Meritocracia. Sonho grande para mim foi um marco também dentro do meu modelo de negócio e foi isso que me fez ter empresa de capital aberto. Porque eu falava, como que o trader, como uma pessoa que faz resultado dentro da minha empresa entende que ela é importante para mim e quanto mais ela cresce, ela pode crescer junto comigo e ela pode se tornar sócio. O famoso stock option da vida também é um conceito que é importantíssimo de ser falado. Porque muitas vezes a visão do empresário é de concentrar e ele não deixa as pessoas se tornarem sócios e não deixa as pessoas crescerem. E não só de dar sociedade, o vesting da vida, mas as pessoas querem comprar sociedade. Elas terem a opção delas comprarem as ações. Então esse é um conceito que eu aprendi com o mercado financeiro que é importantíssimo. Que você deixa as pessoas crescerem por mérito próprio. Aí que entra a meritocracia que eu acho essencial que daí vem um ponto que você tem que falar desde o começo. Se a pessoa entrar numa empresa que ela não tem meritocracia, qual a chance dela ficar lá dentro? É uma questão de tempo ela sair. Olha, eu vou voltar para você para você fazer um wrap up aqui dessa conversa toda, mas eu vou voltar para o Baza agora e a gente falou aqui de contratação e contratação a gente sabe é uma das maiores dores dos empreendedores, principalmente dos pequenos. Às vezes a reclamação Baza, as pessoas não ficam, eu contrato e as pessoas não ficam, elas vão embora, elas não querem. Tu tem na tua cabeça uma estatística de convite? Assim, ainda que seja aproximada e não te pedir antecipadamente, pode ser no feeling, não precisa ser exata, tá bom? Quantos por cento de uma contratação funciona realmente? Você tem algum número para dividir com a gente? Tem alguns números que a gente acompanha muito de perto, então vamos começar a trazer alguns deles. Primeiro, 91% das pessoas são contratadas por habilidades técnicas e depois demitidas por questões comportamentais. 91%. Você é contado, a pessoa tem experiência na área, formação, passou por bons projetos, depois demite porque falta atitude, não é colaborativo e eu tenho certeza que está todo mundo aqui que está nos assistindo, nos escutando, começa a vir nome, sobrenome e RG de pessoas que estão aqui. Doeu, doeu do outro lado ali. Todo mundo sentiu a dor. Já começa aqui. Acho que o segundo aspecto, as pessoas também começam a fazer uma contratação sem a reflexão de entender a história. As pessoas que deram certo na minha empresa deram certo porque as que deram errado deram errado porque. O que eu tenho a oferecer para o mercado? A partir daí, eu consegui ter os elementos e as ferramentas, eu acredito que uma boa contratação passa por uma boa entrevista, boas ferramentas e principalmente tirar referência. Tirar referência é um dos processos mais negligenciados. Quem aqui que estiver contratando uma babá para o filho ou para a filha vai contratar sem tirar referência? Eu acho pouco provável. Por que a gente está fazendo isso para as nossas empresas? Só que isso é só 50% do sucesso. Os outros 50% estão no onboarding. O onboarding é o processo mais negligenciado. Um a cada seis pessoas pensa em pedir demissão ou chegam a pedir demissão nos primeiros 90 dias de contratação. Só explica o que é o onboarding que o nosso está assistindo a gente. O onboarding é a integração. Quando você contrata alguém você tem um plano de integração e plano de integração não é aquele slide para falar o horário da empresa, como funciona o processo X, Y, Z. Isso daí é a burocracia. Tanto se a gente quiser aqui aprofundar um pouquinho mais do onboarding, um bom onboarding ele leva nove meses até você encaixar alguém. E hoje por que é importante a gente falar de onboarding? Quando as pessoas ficavam 20, 25 anos na mesma empresa se você demorasse dois ou três anos para encaixar alguém essa pessoa ainda teria 22 anos para te entregar resultado. Com as pessoas ficando cada vez menos tempo se você não encaixar rápido às vezes o que custou para contratar, treinar, dentro do onboarding a pessoa sai antes de te devolver esse resultado que é o retorno da contratação. Então é extremamente estratégico. Então contratação com o onboarding a integração são os dois pontos fundamentais. Calão, wrap up para a gente. A conclusão aqui para a gente fechar esse tema. Vai virando a folha. Alguns comentários só. Eu gostei muito quando o Baza colocou a questão do D1 e D mais 1. Eu quero dizer, vou traduzir aqui da minha interpretação. A gente normalmente busca um funcionário para resolver um problema pontual. A gente às vezes não pensa que esse cara estaria com a gente no D mais 1. Lá na frente eu quero esse tipo de pessoa porque às vezes as empresas erram pela necessidade de contratar rápido e elas acabam chamando alguém para resolver um problema pontual. Tipo, eu preciso de um cara de produção. Chama do jeito que for e aí começa o grande erro porque essa pessoa ele não enxerga que vai estar lá na empresa do D mais 1. Então às vezes como diz a Zappos como a Netflix como a Container Store o cara da Container Store falava muito eu não lembro o nome dele ele falava a gente tem que contratar devagar e demitir rápido. É melhor um time ter menos gente que todo mundo dedicado do que ter o número digamos confortável de pessoas mas alguém que destoe porque a gente acaba puxando. Esse é um ponto que me vem na cabeça logo na hora. E aí um ponto Flávio é mais uma pergunta para ti nisso. Imagina que eu estou começando minha empresa agora minha empresa é meio pequena. normalmente a gente a gente é ensinado ou natureza de quem está na pequena empresa quer contratar pessoas mais baratas no início porque eu não posso aumentar meu custo mas aí quando o cara tem 5 ou 6 pessoas baratas que ele treinou ele precisa botar um gestor ele tem atrito ele tem dificuldade. Tu enxerga que isso é uma falha que o ideal seria ele contratar pessoas um pouco melhores no início mesmo que é um pouco mais caro mas essas pessoas ajudam ele a formar a empresa como é que tu enxerga isso? Muito bem Primeiro é o seguinte qual é o conceito de caro e barato? O que é caro e o que é barato? Preço e valor Preço e valor não é verdade? Acho que começa por aí o cara pensando eu queria contratar ninguém que custasse mais do que X reais esse é um jeito errado de pensar a gente analisa o barato e o caro não pelo valor do salário mas sim pelo retorno que esse cara dá então se você tem alguém que vai te dar muito retorno não importa qual seja o salário dele ele é muito barato e se você tem alguém que não te dá nenhum retorno ele pode ganhar até menos esse cara é muito caro então o sentido do que é caro e barato tem que ser analisado do ponto de vista do resultado que esse cara te dá agora no início da empresa muito bonita essa teoria mas no início da empresa o empresário todo mundo aqui começou um negócio às vezes está vendendo almoço para comprar janta é um dito popular então eu penso que ele precisa puxar esse trem ele precisa ser locomotiva para puxar os vagões ele precisa fazer não tem jeito esse primeiro momento de um empreendedor é o momento da sobrevivência ele precisa se provar quando ele se prova e prova um negócio dele ele começa a expandir aquela celulazinha dele ele é a primeira célula a ser multiplicada desse corpo que vai crescer quando ele começa a crescer eu entendo que ele deveria ou deve ali naquele grupo que ele tem identificar um líder alguém que ele vai investir nessa pessoa eu acho muito mais fácil muito mais provável você formar alguém que está com você naquele primeiro momento do que você trazer alguém de fora nesse primeiro momento vão existir momentos que você necessariamente vai precisar trazer alguém de fora mas aí você passou daquele momento mais crítico entendeu e aí sempre pensando que o caro é o que não dá retorno e não é o preço do salário que não vai estar contigo no D mais um né exatamente meus queridos a gente vai encerrar essa etapa que agora a gente poderia falar sobre recrutamento e seleção por 10 dias seguidos aqui é assunto não estou exagerando não isso aqui é assunto eterno eu vou encerrar essa etapa para a gente passar para a próxima etapa desse episódio só fazendo um resumozinho do que eu considero que é interessante e uma dica para você que tem o seu negócio a contratação de uma pessoa não é algo que acontece não é algo orgânico Baza aqui falou uma série de de passos que você deve seguir o Mário também se aprofundou falou a Carol deu exemplos interessantíssimos o que eu diria para você só para tentar resumir isso tudo é importante uma frase que o Baza falou é muito mais interessante você contratar a pessoa pelo sonho do que pela tarefa que ela é capaz de realizar e é muito legal se essa pessoa identificar na tua empresa que ela pode realizar o sonho dela na sua empresa isso ela não vai perceber sozinha você vai precisar vender isso você vai precisar mostrar isso talvez você mostre isso para 10 pessoas para 15 pessoas para 20 pessoas e você vai perceber qual foi aquela pessoa que identificou que vai realizar mais o sonho dela dentro do seu negócio talvez ela tenha uma competência um pouquinho mais abaixo do que um outro candidato mas a sua empresa é o campo fértil para ela realizar os sonhos dela o que falta para ela ela vai aprender com mais facilidade do que aquele cara que olhou o seu negócio falou eu não acredito ele não disse mas ele pensou esse negócio eu não acredito muito nele eu não gostaria de estar nesse negócio daqui a 10 anos ele não disse mas ele pensou isso mas ele tem a competência percebe que se você identifica alguém que tem o sonho de crescer com você esse cara pode ser muito mais interessante e te dar muito mais retorno eu queria só te resumir com essa dica para você agora tá bom? agora a gente vai pegar esse pote de perguntas aqui tem perguntas que eu não sei quais são tem perguntas boas fáceis tem perguntas que são chute na canela e funciona assim Carol a gente vai começar com você você tira a pergunta e vai escolher para quem você solta essa pergunta você fica à vontade para quem você quiser pode ser para mim também mas para qualquer pessoa que está sentado na mesa vamos lá bom vou começar pelo básico eu acho que ele vai tirar de letra aqui como treinar e desenvolver os colaboradores o que eu acredito é que tirando quando você está envolvido numa tarefa sigilosa todo momento é oportunidade para você treinar pega alguém aqui com você e traz junto um dos grandes erros do líder é quando vem alguém te perguntar alguma coisa você quer dar a resposta super rápido para tirar a pessoa da frente para te economizar tempo você tem que estar cheio de coisa para fazer uma recomendação que eu sempre coloco quando alguém vem te perguntar alguma coisa volta para a pessoa o que você acha e a partir daí você vai escutar a pessoa às vezes ela tem a resposta certa ora a resposta está errada mas você entende como ela pensa e aí você é capaz de treinar e depois que você começa a implementar esse processo todas as vezes as pessoas rapidamente sacam que você vai perguntar o que elas acham logo elas vão começar a pensar antes de vir até você e muitas vezes vão deixar de vir porque tem um outro ponto o papel de líder muitas vezes você se sente eu costumo dizer que na empresa você se sente uma estrela cadente as pessoas não podem te ver que já tem um pedido para fazer porque estão sempre pedindo alguma coisa então como é que você vai educando as pessoas para elas terem mais autonomia então treinar faz parte dessas perguntas certas para entender como as pessoas eventualmente vão tomar a decisão muito bem Baza pode pegar a pergunta você já vai selecionando para quem vou só fazer um comentário do que você acabou de dizer agora eu morei em Barcelona em 2013 eu morava pertinho do estádio do clube Barcelona e ia bastante lá assistir os jogos de futebol e uma vez eu fui assistir o treino do Barcelona e recebi o convite lá da diretoria fui lá assistir o treino e fiquei numa expectativa muito grande de ver o Messi treinar o Messi estava no período incrível dele até hoje ele é um grande jogador mas era aquele período mágico do Messi e eu criei uma expectativa assim cara como será o treino do Messi como será o treino do Messi como é que será o que ele faz no treino dele de diferente para ele ser esse grande jogador que ele é e depois que eu assisti o treino eu fiquei um pouco decepcionado porque sabe o que eu mais treinava no treino dele toque de bola então ele ficava ali toque, toque, toque toque, toque uma hora e meia toque pra cá toque pra lá toque pra cá toque pra lá toque pra cá e eu fiquei cara vai ficar só fazendo isso e o treino acabou ele saiu deu entrevista para os jornalistas cumprimentou a gente que estava lá e foi embora eu falei cara, o Messi treinando o toque de bola e é um teste o cara você vê o cara jogando tu pensa assim não, ele já sabe o toque de bola não, mas já sabe se não treinar o toque de bola ele perde o toque de bola então o treino se o Messi que é o grande Messi treinava todo dia toque de bola qual é o momento que você tem que treinar na sua empresa você tem que treinar sempre e treinar toque de bola não é verdade? porque é o toque de bola que faz o jogo é o famoso simples com excelência esse exemplo que o Flávio deu aqui um jogador de futebol por mais genial que ele seja a maior parte do jogo ele toca na bola ele recebe e toca recebe, dá mais um toque e toca e aquele time do Barcelona tinha essa característica e aí num dado momento vem a jogada genial alguma coisa acontece mas a maior parte das vezes é assim do Oscar do Oscar tive o prazer também de entrevistá-lo ele falava assim quanto mais eu treinava mais minha mão era santa mais sorte eu tenho e toda vez que acabava o jogo ele ficava lá arremessando e quando ele errava ele voltava até ele acertar né eu não sei se era trinta, quarenta vezes seguidas caraca tem uma coisa que eu adoro aqui já vou puxar aqui a minha pergunta mas uma lição que foi deixada pelo comandante Rolim que ele falava muito sobre gestão que evoluir a empresa não é escolher uma coisa e deixá-la 100% melhor é você escolher 100 coisas que ficam 1% melhor todos os dias isso é a gestão e a evolução de uma empresa vamos lá vou pra pergunta então agora vou pegar o Bush aqui como prevenir os ruídos dentro da companhia aí entra a cultura tu falou no início né que todo mundo tá enxergando o que a gente tá fazendo como líder né eu acho que o ruído ele nasce principalmente pelo líder o líder que tolera o líder que trata de uma forma diferente uma pessoa outra então pra mim minha visão de cultura por exemplo ruídos não tem que ter ruído tem que ter uma opinião certa, exata sem questionamento cultura pra mim é isso eu não tô dizendo se é certo ou se é errado isso acho que cada cultura pode determinar mas pra mim sempre foi falar a verdade do jeito que tem que ser sem muito eu vejo muito o líder querendo adequar pô esse cara aqui é um mega de um profissional esse cara ajuda muito a empresa cometeu um erro ah vou dar uma seguradinha né porque ele traz tanto resultado e não dá todo mundo tá enxergando então acho que a gente erra muitas vezes pelo quando o líder coloca o interesse do resultado acima da cultura se não perde o exemplo na minha visão deixa eu estender um pouquinho a pergunta a pergunta falou como prevenir o ruído deixa eu estender também a pergunta pra como resolver o ruído o ruído aconteceu como prevenir a cultura ok mas ele aconteceu Carol aconteceu um ruído um desentendimento uma situação chata como é que você resolve? acho que primeiro de tudo o líder ele tem que ser acessível porque muitas vezes não chega o ruído até você tá rolando burburinho na empresa inteira todo mundo tá sabendo e não chega em quem precisa então eu acho que essa questão de você poder ser acessível e você ter líderes em cada área também ajuda muito e daí a rotina porque por exemplo uma das coisas que eu adotei também foi de alinhamento com o meu time toda semana quando você tá toda semana com o seu time e você dá espaço pra eles falarem esse ruído ele não vai se estender porque muitas vezes as pessoas não estão concordando pra onde a empresa tá indo ou com alguém que entrou na tua empresa e que foi colocado ali você fala mas esse cara não tá fazendo e ninguém tem coragem de te contar isso e a hora que você vê você fala caraca mas como chegou nesse ponto só chega naquele ponto que você não tem mais o que fazer quando de fato você não tá escutando as pessoas então você precisa criar mecanismos pra você poder escutar o seu time então eu acho que assim o ruído ele vai acontecer mesmo porque o ser humano ele gosta de falar e a gente gosta de se comparar por mais que você tenha pessoas inspiradoras dentro do seu time nem todo mundo vai gostar do líder nem todo mundo vai gostar do que tá fazendo nem todo mundo vai acordar bem humorado então é muito importante que você dê espaço pras pessoas falarem aí você vai ajudar eu até brinquei recentemente a gente tem dentro da Ato uma psicóloga uma performance coach e eu falei pra ela como que a gente cria o muro das lamentações entra aqui conta todos os seus problemas pra gente tentar escutar mais e eu acho que é o papel da empresa tentar criar mecanismos pras pessoas poderem falar porque senão o ruído não vai chegar em quem precisa e esse vai ser o grande desafio a hora que você viu deixa eu dar a palinha pro ruído vou vir pra cá aí você aí você ouviu tá acontecendo um problema ali um chefe num determinado departamento um cara um problema no game um problema na competição pode ser um problema um problema de relacionamento vamos falar que é o mais comum um problema de relacionamento ali chegou até você como é que você resolve bom primeiro a intenção não tem que ser só resolver tem que gerar um valor com aquele problema aquele problema tem que virar um processo de educação pra quem tá envolvido no problema e pra quem não tá senão você só resolve porque as vezes é fácil resolver você vira um resolvedor de problema só é exatamente aí você porque a intenção de estar educando é a todo momento de estar treinando é a todo momento né de estar formando pessoas de estar fazendo exercício da musculatura cultural que você tem ali no teu negócio é em todo momento então o ruído Flávio é uma baita oportunidade pra gente fortalecer um time também entende pra fortalecer a unidade então vamos na prática tá olha Mário é o seguinte o Bush é meu líder local a gente não tá se dando bem eu acho que ele não me dá oportunidade eu acho que ele não valoriza o meu trabalho eu queria te pedir ajuda aqui o que eu faço como é que eu faço essa situação tô ficando triste tô pensando em sair da empresa e como é que eu faço com essa situação pode me ajudar entendi Flávio ele sabe disso? não não sabe ele não sabe disso? não sabe eu acho que sabe mas também não sei você acha você acredita que você tá entregando pra ele também tudo aquilo que ele espera no relacionamento no comprometimento de trabalho eu acho que sim você acha que sim você vê aí a gente fica suspeito pra saber então vou fazer o seguinte primeiro você vai tentar resolver isso com ele primeiro você vai falar com ele diretamente como é que você sugere com clareza com transparência e com humildade Flávio porque lembrando que ele não tá lá à toa não é à toa que ele é o teu chefe é o teu líder agora ele não é perfeito então você tem que se aproximar dele e perguntar olha eu tenho uma impressão eu tenho uma percepção não é uma constatação uma percepção de que de repente eu não esteja atendendo a expectativa que você tem com relação a minha performance onde é que eu posso melhorar onde é que eu posso melhorar talvez eu receba algum elemento novo talvez você receba algum elemento novo entendeu legal e aí Baza eu acredito aqui do ponto de vista só pra gente entender do papel do líder uma fórmula que eu gosto muito ainda da economia comportamental a fórmula da performance performance é igual a talento menos interferência às vezes a gente foca muito no talento e se talento é tudo que eu tenho pra entregar resultado interferência é tudo que atrapalha de eu entregar resultado então nota se performance é igual a talento menos interferência não adianta eu ter um talento nota 9 interferência é nota 7 9 menos 7 é 2 muitas vezes alguém com talento nota 7 interferência é nota 2 7 menos 2 é 5 uma pessoa com pouco menos de talento mas muito menos interferência entrega mais então o papel do líder é potencializar talento sim mas diminuir interferência e pra mim tem uma outra fórmula já que a gente está falando de fórmulas aqui a fórmula do resultado líquido qual que é o resultado líquido? resultado em track menos estrago causado às vezes a gente tem muita gente que entrega resultado mas o estrago causado não é só menos despesa é menos estrago causado é mais completo o turnover do cara o cara vende muito mas reclama muito dele também olha mas é legal da gente pontuar aqui por menor que seja a empresa um profissional que precisa ser valorizado que é o antigo RH que é o novo departamento que tem várias nomenclaturas que estão sendo criadas pra esse cara que ele tenta fazer esse papel porque também se todo ruído chegar no líder ninguém trabalha gente vamos deixar claro também e se ele tentar resolver todo ruído também por isso que eu desculpa a primeira sugestão que eu não completei a resposta ali é do liderado falar com o líder se não resolver aí a gente entra mas não é só deixa eu abraçar aí eu vou resolver porque antes o RH era pra contratar e pra demitir e hoje você cria um departamento justamente pra ajudar nisso se você tem algum problema peraí vai conversar primeiro com esse cara pra ele te ajudar como vai ser essa conversa porque pensa se você é o senhor da empresa você tem que dar esse conselho pro Flávio por exemplo você imagina quantas vezes você vai separado é o dia inteiro porque todo mundo inclusive daí começa a ver isso como chamar atenção tipo de alguma forma ele quer abrir um espaço com você falar olha assim o meu líder aqui não tá me dando espaço porque todo mundo também quer mostrar trabalho e é inconsciente gente não tô falando que ninguém faz isso tipo pra de fato proposital ou pra atrapalhar o dia a dia da empresa mas muitas vezes você percebe isso porque ele quer conversar com o senhor da empresa todo mundo quer ter esse acesso com o líder ou com o senhor e daí você acaba sendo interrompido várias vezes então até aconselho muito isso eu falo menor que seja tua empresa investe na pessoa que vai ajudar você a gerir pessoas que eu acho que é o assunto aqui da mesa né porque é um problema é dar o guidance mas antigamente era só demitir fazer folha de pagamento a única armadilha a gente tomar cuidado pro gestor ausente também não achar que dá feedback é coisa do RH né já começa a terceirizar o papel pra mim o RH tem o papel de dar o guidance a diretriz como você trouxe o exemplo aqui pô tô na dúvida de como lidar você tem alguém ali que pode dar esse suporte vamos só contextualizar que grande parte de quem nos assiste aqui tem uma empresa que não tem RH isso aí que tem uma empresa que ele é o RH que na realidade é o seguinte quando você abriu tua empresa quem era o RH? é lógico é o dono não é? não só o RH o financeiro o comercial até pouco tempo atrás eu participava exatamente nesse momento então enfim quem ainda acha que a gente contrata melhor que qualquer um mas é muito legal que você que tá assistindo aqui você pode pegar e trazer isso pro teu mundo pra tua realidade aprender os conceitos aqui essa é a ideia a gente promove esse bate-papo pra que você entenda os conceitos agora o Buxo vai fazer a pergunta você escolhe pra quem Buxo? fica à vontade eu vou pedir pra ti pra mim manda porque esses tempos eu vi tu falando sobre os skills de um vendedor de sucesso e aí quando eu vi aqui quais skills necessários para um bom gestor eu queria te escutar porque eu gostei muito quando tu falou os três pilares de digamos o caso do vendedor tu colocou o que vocês encaram como bom vendedor a ambição a técnica e a gestão e eu queria te fazer a pergunta como bom gestor deixa eu te dar um passo pra trás sempre quando a gente abriu uma franquia a gente tinha um modelo organizacional pra uma franquia funcionar e chegava ali um novo franqueado geralmente ele tinha um sócio comprando uma franquia então o cara tá pegando um dinheiro que ele juntou durante um tempo na vida dele e compra um modelo de negócio do qual ele vai ser treinado é um modelo já testado e aprovado pra que ele tenha sucesso naquele modelo a primeira tarefa nossa quando a gente vem de uma franquia era identificar entre os dois sócios quem era o vendedor e quem era o gestor a primeira tarefa nossa era essa porque era quase que um processo de seleção pra você identificar quais eram as habilidades que cada um tinha e quais dessas habilidades mais se aproximavam das habilidades necessárias pro cara ser o comercial da sociedade e o gestor da sociedade esse é o modelo que até hoje eu mais acredito não só pra uma franquia pra qualquer negócio um erro clássico no negócio é o cara dizer assim aqui na nossa empresa todo mundo faz tudo todo mundo faz tudo é sinônimo de ninguém faz nada é uma boa desculpa pra dizer que não ninguém faz nada então eu gosto de enxergar uma empresa se tem dois sócios um vai cuidar de trazer receita e o outro vai cuidar de gerir a receita gerada isso inclui gerir clientes isso inclui gerir as finanças então isso eu chamo sócio comercial e sócio gestor então quando a gente fazia essa análise pra poder dividir essas responsabilidades entre os sócios o que a gente enxergava no sócio gestor que aí chegamos nessa pergunta a gente entende que é um cara que tem que ter conhecimento de finanças porém não pode ser um cara da planilha porque a vida real é diferente do Excel a forma não é perfeita o Excel aceita tudo ou seja aí a gente entra no segundo fator que é o tema dessa nossa conversa aqui hoje que é a gestão de pessoas o bom gestor precisa ser um cara que tenha boa gestão de pessoas o que é necessário pra alguém gerir bem pessoas primeiro o cara tem um comportamento exemplar porque ele não pode ser um desajustado se ele for um cara desajustado chega atrasado não cumpre compromisso não cumpre com ninguém aquela equipe não tem como ele precisa ser um cara organizado confiável um cara de palavra ou seja uma pessoa confiável das pessoas segundo um cara que tem empatia empatia é quando a sua capacidade se colocar no lugar da outra pessoa ou seja pra você liderar pessoas você só vai conseguir liderar vamos dar um passo atrás o que é liderar pessoas primeiro pra depois eu falar pra você liderar pessoas liderar pessoas é pegar pessoas diferentes com características diferentes com backgrounds diferentes com metas diferentes com habilidades diferentes e ter a capacidade de unir essas pessoas num único objetivo e de maneira que ela perceba que ela sendo unida naquele único objetivo ela atinge o objetivo pessoal dela e ao mesmo tempo o objetivo da empresa é quando ele promove esse alinhamento porque tu pegar gente diferente de várias áreas e conseguir convergir num único ponto é uma habilidade desse líder e ele vai conseguir gerir essas pessoas quando ele conseguir se colocar no lugar da pessoa cada pessoa é diferente da outra de repente o cara tá ali porque ele vem de uma família pobre e ele quer dar uma vida melhor pra mãe dele ele foi criado pela avó foi abandonado pelo pai então ele quer muito dar certo na vida porque ele tem uma responsabilidade de cuidar da família cara, isso é uma informação que você não vai ter se você não se dedicar a ouvir aquela pessoa quando você ouviu e entendeu aquele motivo dela acabou meu amigo na hora de você trabalhar com essa pessoa você sabe o que ela tá buscando você vai conseguir tocar mais essa pessoa então ele precisa você vai ter uma capacidade de se colocar mais no lugar dessa pessoa projeta isso pra um grupo de pessoas maior você vai conseguir liderar um grupo de pessoas diferentes completamente diferentes um do outro porque você entende qual é o ponto onde você toca em cada um pra mover aquela pessoa então eu penso que uma das características pra você ser um bom gestor tem um comportamento exemplar o primeiro que eu coloquei dois gestão de pessoas você precisa ter e gestão de pessoas passa por esses elementos que eu coloquei na empatia e tal e terceiro alinhamento com o comercial porque o que acontece tem muita briga às vezes do gestor com vendas o vendedor e o gestor esse aqui precisa ter alinhamento então uma reunião era só comigo muito porque o vendedor acha que ninguém entende ninguém ajuda e outro cara esse cara é muito bagunçado barulhento deixa tudo desarrumado e aí fica tem que ter alinhamento entre o gestor e o comercial então acho que essa visão estrutural da empresa é uma outra característica esses três pontos essa visão estrutural essa gestão de pessoas e comportamento exemplar muito bem agora sou eu quem foi que não respondeu a pergunta foi o Mário Magalhães Mário Magalhães eu vou sortear uma pergunta daquelas cabeludas Magalhães eu vou ler exatamente como está aqui as melhores empresas são as que tem as melhores pessoas uau aí depende do que essa pessoa entende como melhores eu acho que são as que tem as pessoas mais bem treinadas engajadas integradas no propósito pelo qual essa empresa existe aí entendeu melhores o que é melhor o que é melhor as empresas que tem os melhores resultados que crescem mais não então eu acredito que é assim entende não porque o talento por si só ele não gera resultado ele não é capaz de gerar um uma um grupo de pessoas talentosas não vai necessariamente gerar um resultado relevante agora essas pessoas engajadas bem treinadas essas pessoas integradas define engajadas Mário por favor são pessoas engajadas o cara pode ter talento e não ser engajado o que é engajado engajado é não não se sentir não 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 pertencer ao projeto entendeu não se sentir pertencer ele não pertence ao projeto ele está lá ele faz até o trabalho dele mas ele não se sente pertencido ele não tem sentimento de pertinência ele quando vai conversar quando ele vai conversar com o líder dele ele fala não que vocês ele não fala nós ele fala vocês é um sintoma entendeu é um sintoma se fizer uma analogia com o esporte é um pouco os grandes times de futebol que as vezes a gente vê as vezes não tem resultado você viu o Paris Saint Germain está difícil né de conquistar o que eles sonham ou seja não é por falta de talento vamos chamar assim tem aquela tonelada de dinheiro investido ali tem grana tem talento e o resultado não veio e ainda não apareceu o grande resultado não apareceu e eu acho que os outros foram um ponto muito feliz é pertencimento pertencimento é uma palavra difícil de explicar mas a gente sente tem muita gente que acha que isso é piegas que isso não é profissionalismo pra mim isso é uma sofisticação de profissionalismo entendeu empresas que se dedicam a fomentar a desenvolver o sentimento de pertinência porque isso é uma maneira de remunerar também isso é uma percepção de remuneração é aquele chefe que chega assim preciso desse material pra amanhã o cara vira a noite faz outro dia da manhã o chefe passa não fala nada mandei pra ele não deu feedback contra o chefe e aí chefe como é que tu achou o relatório nem precisou mais o cliente cancelou a reunião dá o feedback pro cara o cara não pertence porque ora ele é executor de tarefa ele não pertence a Carol tava falando num dado momento a importância da meritocracia e a importância da gente promover empreendedorismo dentro da nossa cultura de formação de contratação de pessoal o pertencimento sabe o que faz o cara perceber eu não trabalho pro Flávio eu trabalho com o Flávio e essa sensação ela é cara ela é extraordinária e por conta disso o engajamento é muito maior e engajou já era o cara vai fazer o que ele nem sabe que ele é capaz de fazer vai por se propor exercícios de superação que ele nem nunca imaginou que era capaz por conta desse tal do engajamento então vamos fazer uma última rodada falando de engajamento Baza o que você falaria sobre engajamento que é um tema muito fundamental o que precisa pra mim engajamento é como você pensar em qualquer relação que você tenha onde eu não quero ser escutado eu quero ser relevante tem uma diferença muito grande entre ser escutado e ser relevante e aí eu gosto da palavra do pertencimento sem dúvida nenhuma agora pra mim é o que move pra que eu entregue o meu melhor eu quero estar envolvido ele tem que fazer sentido pra mim e a partir daí é você lembrar que cada ser humano é um indivíduo único a coisa mais errada que você pode fazer é pasteurizar a gestão e começar a usar você como exemplo que é pior ainda não porque na minha época porque eu compro isso e pra mim é importante você esquecer da individualidade de cada pessoa pra ter um time engajado Carol um time que pensa assim cara é essa empresa que eu quero crescer é aqui que eu quero arrebentar é do lado da Carol que eu quero estar como é que faz pra ter esse time que eu tenho certeza que você tem um time assim então conta pra gente acho que o primeiro de tudo entra na tua habilidade de vender você tem que vender a tua ideia ali e as pessoas precisam ter compradas e daí você fala de engajamento hoje na rede social é muito fácil de metrificar isso por exemplo você pode ter um milhão de seguidores você abre uma live e tem duas pessoas assistindo você não tem engajamento nenhum tá todo mundo te seguindo mas ninguém tá interessado no teu conteúdo e o engajamento é algo que a gente precisa também metrificar dentro da empresa e acho que na fala do Magalhães ali me fez refletir sobre isso porque a gente precisa enxergar isso dentro do nosso time porque hoje em dia é muito subjetivo você não tem uma métrica muito clara de quantas pessoas estão engajadas porque eu sempre comecei a observar as pessoas que elas falam da Atom fora da Atom aí eu entendi que eu tenho engajamento se elas vivem aquele propósito e elas te trazem ideia mesmo sem ser obrigação dela então ela não tá te entregando um relatório que você mandou fazer até 10 horas da manhã mas ela tá ali na tua live ela tá aqui assistindo ela tá acompanhando ela tá te dando conselho ela falou assim Flávio esse último episódio que você fez aquela Carol ali não agregou em nada então ou seja ela tá te dando um feedback de algo que faz parte do time isso pra mim é engajamento e é isso que a gente precisa começar a mapear porque daí que vem também a meritocracia quem merece mais não é só a pessoa que traz mais resultado mas a pessoa que mais te defende é literalmente teu irmão todo mundo pode falar mal de você menos pro seu irmão que ele vai brigar por você por o resto da vida ele vai falar mal de você vai brigar com você tal mas pros outros você é a melhor pessoa do mundo isso pra mim engajamento dentro do time então a gente precisa até começar a dar mais valor pra isso que eu acho que foi um ponto bem importante muito bem você que tá aí no comentário deixa o seu comentário deixando o feedback da participação espetacular da Carol aqui tá nada de falar mal da Carol aqui que eu não vou deixar falar mal da Carol ela é brava nunca mais serei convidada eu vou dar um depoimento pessoal aqui agora um depoimento pessoal eu quando eu em 1991 comecei a trabalhar na área de vendas e eu lembro que nessa empresa eu me engajei nessa empresa de um jeito extraordinário eu me engajei eu lembro que eu tava disposto a trabalhar acreditei na empresa a virar noite se necessário pra atingir as minhas metas eu literalmente pensei assim nessa empresa eu vou resolver a minha vida eu tava certo resolvi a minha vida naquela empresa porque aprendi a vender me desenvolvi como líder e depois acabei abrindo um negócio depois e nessa empresa o meu patrão o meu chefe o meu líder era esse cara aqui não acredito Mário Magalhães você não sabia? não, nunca sabia Mário Magalhães era o meu chefe era o cara que eu chegava e falava o cara que me ensinou a liderar e tal então vamos lá Mário Magalhães você que tem isso no seu currículo fala por favor como era Flávio Augusto peraí não posso deixar ele fazer uma observação tá aí um cara que sabe contratar bem vamos combinar aqui vamos lá você não voltou uma empresa de rede por isso que eu digo que é melhor você prospectar do que você contratar se você soubesse a primeira entrevista do seu Flávio Augusto como foi então me conta Mário Magalhães é um episódio inteiro eu era vendedor a gente era assessor comercial e fala como era Flávio Augusto assessor comercial pode contar qual são os meus podres agora no ar não você tem claro todos nós temos nossos podres mas o mais importante aqui é a gente contribuir né para entendendo que do outro lado tem gente que está esperando uma geração de valor aqui em tudo que a gente está fazendo o Flávio para mim era um cara improvável né mas como o meu modelo de negócio já contemplava a prospecção de pessoas então era muito comum a gente compreender que nessa improvabilidade existia de repente alguém que poderia se comprometer se desenvolver aprender então eu acho que por exemplo quando as pessoas falam que o Flávio é um gênio eu acho que até uma sacanagem com ele porque mas é gênio então quer dizer que não teve esforço não é só esforço é um apetite voraz de aprender entendeu que passa da disposição de quem está ensinando sabe que a minha disposição de ensinar ela pode ser extrema mas se a tua disposição de aprender for maior que a minha você extrai de mim até aquilo que eu não sei que eu tenho e isso é o que ele fazia entendeu e muitas oportunidades que eu tive para me relacionar com ele já depois que ele galgou ali os primeiros cargos gerenciais eu via muito isso nele aquele apetite que era constrangedor entendeu mas ao mesmo tempo me retroalimentava muito então o Flávio era um cara improvável no primeiro momento a primeira celebração que nós fizemos da primeira ascensão dele ao cargo de gerente júnior nós levamos ele para uma antiga boate era boate não era uma boate bacana era uma como é que dizia uma balada né não era baile porque na minha época era baile não era baile era uma discoteca Carol era uma discoteca eu não sei se você é da época da discoteca era uma discoteca e aí eu ofereci para ele falei bom Flávio nós estamos celebrando agora a tua gerência aqui o que você quer beber vamos fazer uma celebração você quer tomar champanhe quer tomar um whisky e tal aí ele não mas eu posso escolher eu falei claro pode escolher né aí ele falou mas acho que o que eu vou escolher não tem aqui aí eu falei pro gerente esse moleque tá maluco pô tô falando pra você escolher ele falou é bom você escolher mano então eu vou escolher eu quero um copo de leite então olha só ele não pediu uma água com gás ele pediu um copo de leite você entendeu então claro né que ele quis eu acho que ele quis aparecer um pouco ali mas ele apareceu positivamente 32 anos depois ele tá contando essa história funcionou né um copo de leite se fosse ela com gás não seria é porque meu pai usou essa tática hein ele pede um copo de leite daí a pessoa fala não tem daí ele pede um whisky mas não foi o caso dele não e outra coisa e outra coisa que ele tinha ali que fez toda a diferença que pra mim aprender é um mix de consciente de humildade mais consciente de pureza né porque tem um dado momento que você tem que ser intencionalmente puro pra aprender depois de adulto depois de apanhar pra caramba passar por diversos percalços se você não tinha uma intenção de ser puro quando estiver no processo de aprendizagem é impossível e ele tinha muito isso ele tinha muito isso ele narra alguns episódios ali nas obras literárias dele como por exemplo o episódio da Venezuela quando nós fomos assaltados ali na nossa unidade na Venezuela ele liga pra mim se não me engano no domingo ele me conta ele compartilha ali comigo tal e ele me diz teve esse prejuízo então eu estou te ligando aquele preocupado com o prejuízo que a empresa tinha tido exatamente e aí eu ouvi a narrativa dele eu falei Flávio tudo bem nós fomos assaltados o roubo não foi um assalto mas eles roubaram a tua confiança de que você está no lugar certo caramba eles roubaram isso não, não roubaram eles roubaram a certeza que você tem do teu potencial e que você está aí pra vencer não, não roubaram isso eu devo ter feito mais umas duas três perguntas nessa ordem pra ele e aí eu falei então queridão segunda-feira começa tudo de novo e a gente vai se capitalizar de novo vai comprar tudo que eles roubaram e ele não me pediu dinheiro ele não não trouxe problema na frente não, não, é tipo mas se ele não está estava resolvido se o cara não está puro você sabe o que ele fala está maluco esse cara ele está maluco como assim cara estou falando que nós fomos roubados assim, assim, assim fomos ameaçados que era um concorrente ficou provado depois que era um concorrente que estava nos fazendo ali uma espécie de uma chantagem emocional aí, né era um terrorismo não, não era chantagem emocional chantagem emocional não, é pra ficar bonito na Venezuela não tem chantagem emocional que era na Venezuela que isso aconteceu era na outra Venezuela mas tudo bem então cara nós fomos ameaçados não passa o filme isso, Thaís? é, passa passa o filme na cabeça isso é maravilhoso isso é espetacular bom parabéns isso acontece aqui nesse episódio de gestão de pessoas que a gente quer transmitir pra você como é que você pode garimpar talentos na sua empresa você pode encontrar várias pessoas vários talentos tem muita Carol aí querendo ser contratada esperando por uma oportunidade no mercado tem muitos Maros Magalhães Flávio Augusto você tem muito Ricardo muito Gush querendo uma oportunidade só que são pessoas aí com seus 19, 20, 21, 22 anos futuros grandes executivos e empresários que vão passar pelas suas mãos e que vão deixar grande contribuição no seu negócio essa é a beleza de gestão de pessoas porque você tem no mercado a chance de encontrar lapidar e deixar uma contribuição pra essas pessoas como esse aqui deixou na minha vida a contribuição pra que eu chegasse aqui até onde eu cheguei vamos agora finalizar porque a gente precisa acabar eu ficaria aqui mais duas horas mas a gente precisa acabar a gente sempre finaliza deixando uma dica prática de gestão de pessoas já vai pensando aí que dica prática de gestão de pessoas você gostaria de entregar pra galera que nos assiste aqui agora uma dica prática de gestão de pessoas vamos lá eu sou eu deixo por último eu vou começar com o Bush Carol Carol Mário e o Baza vamos lá é entender que principalmente as primeiras pessoas que vão fazer parte do teu negócio elas vão ser as pessoas que você tem que esperar que elas estejam contigo depois então procura muito mais vontade de transformação brilho no olho pra mim foi assim eu fui um cara também que vim numa situação de bastante desafio e eu tinha esse olhar e acreditar em mim então acho que isso é o mais importante sabe é o que eu acredito acredita mais no potencial das pessoas do que às vezes no talento a gente hoje em dia como tem muita gente pronta no mercado que se diz pronta a gente fica filtrando exatamente pro lado que é mais fácil de construir e o lado da dedicação de querer pertencer pra algo acho que tem muita gente boa muito Bush muito Carol muito Flávio na vida aí que pode que pode transformar qualquer negócio muito bem obrigado Bush obrigado aí pra sua participação aqui nesse episódio Carol a sua dica prática do nosso amigo que tá te assistindo bom eu acho que primeiro de tudo é investir em autoconhecimento né o seu e do seu time se você de fato permitir que as pessoas se conheçam você vai encontrar talentos e as pessoas de fato que querem criar essa jornada junto com você eu tenho adotado tanto pros investimentos que eu fiz no Shike quanto pras pessoas que eu contrato um teste chamado DV ele gera 78 páginas sobre a pessoa porque ele fala assim o dobro de resultado com metade de esforço contra as habilidades que as pessoas têm pra que elas estejam nas posições que elas de fato gostam e que elas querem e esse eu acho que é o papel do líder e focar pessoal em entre empreendedorismo a gente fala muito sobre empreendedorismo mas a gente tem que lembrar que a gente precisa criar uma cultura empreendedora no nosso país em todos os ambientes e isso cabe muito na gestão de pessoas muito obrigado Carol obrigado pela sua participação enriquecedora aqui nesse episódio Mara Magalhães sua dica prática pro empresário pro pequeno empreendedor pra aquele que tá começando sobre gestão de pessoas bom primeiramente eu queria falar pra você que tá empreendendo não importa qual fase você seja do teu empreendimento resista a tentação de ser chefe né às vezes ela vai bater na tua porta é mais fácil ser chefe não é tão lucrativo não tem tanta longevidade mas é mais fácil então resista bravamente a tentação de ser chefe e lidere libertando pessoas que quer libertar pessoas né ensinando-se a elas fazerem liderança não precisa ser só é pra eu costumo chamar o líder de execução ele pode ser um líder de formação né o líder de formação ele consegue executar grandes trabalhos grandes jobs mas ele consegue também deixar legado e formar pessoas e quando você lidera libertando as pessoas você tem realmente a chance de fazer jus a esse título de líder né porque liderar é também libertar eu tive a oportunidade de ser líder num dado momento da vida desse cara e tenho a oportunidade de ver ele hoje com essa trajetória brilhante deixando legado pra tantas pessoas pra milhares milhões de pessoas e naquele momento eu já tive intenção naquele modelo de gestão que eu fazia de libertar ele e outros tantos que trabalhavam comigo então se você é líder de verdade não pense em reter pessoas as pessoas tem que fazer questão de estar contigo não pense em colocar pessoas numa redoma visando só o teu interesse quanto mais você libertar pessoas mais elas vão querer estar contigo e mais elas vão se entregar pras metas que em conjunto você vai acordar com elas então a minha dica é essa lidere libertando obrigado Mário Magalhães pela sua participação nesse episódio muito legal muito enriquecedora tudo aquilo que você falou falou e revelou aqui nesse episódio mas a sua dica final aqui pra aquela câmera pro nosso amigo empresário vamos lá eu não acredito em líderes que nascem prontos eu acredito em líderes que aprendem reaprendem colocam em prática gosto muito daquele ditado me mostre um vendedor que estudou tanto quanto médico e eu te mostro um milionário o mesmo que funciona pra líderes me mostre um líder que estudou tanto quanto médico sobre liderança e eu te mostro alguém que acendeu, construiu e teve muito resultado e teve muita performance se eu puder escolher uma habilidade fundamental de um líder escutativa escutar com os ouvidos mas também com os olhos e com o coração e eu não poderia deixar uma dica aqui pra quem também quer ser contratado pra quem tá construindo a sua carreira propósito é muito importante nunca se falou tanto mas cuidado com a síndrome do propositite é você querer encontrar propósito em tudo ah hoje eu não vou escovar o dente que eu não tô vendo propósito ah não, hoje eu não vou tomar banho porque eu não tô vendo propósito tem coisa que tem que fazer porque tem que fazer propósito é importante mas pensa nisso como uma construção da jornada e não querer encontrar o propósito em cada atividade que você faz do dia a dia isso vai te ajudar muito na construção da sua carreira diversas pesquisas mostram que vender mais sempre esteve entre os três maiores desafios enfrentados pelas empresas brasileiras e no mundo também vender é imprescindível sem vendas um negócio não existe se não tiver clientes a empresa não resolve o problema de ninguém e uma hora acaba morrendo se o seu problema também é criar mais oportunidades de negócios e vender mais eu e meus parceiros Thiago Negro e Caio Carneiro temos um convite bacana pra você participe de uma aula magna online e gratuita sobre o método Flávio Augusto de vendas a gente vai te ensinar a construir uma máquina de geração de interessados em seu produto ou serviço e adotar um discurso de vendas matador pra converter esse pessoal em cliente clique no link que está na descrição desse vídeo pegue o seu convite gratuito agora mesmo legal gente eu vou deixar agora a minha dica prática pra você empreendedor também sobre gestão de pessoas depois de ter escutado dicas tão legais tão bacanas tão construtivas de todo mundo que está por aqui todo mundo que tem experiência prática na sua vida eu vou deixar a minha também pra você e eu quero deixar uma dica simples mais voltada pra gente compreender o valor do ser humano qual é o teu valor qual é o meu valor talvez o mercado me atribua hoje em 2022 um valor que esteja relacionado o meu patrimônio ou a minha quantidade de seguidores na internet o meu engajamento minha conta bancária o quanto eu sou conhecido ou as empresas de sucesso que eu construí talvez o mercado atribua valor a mim por esses elementos quero dizer pra você que o meu valor não está em nada disso e nem o seu valor está nisso isso é o que as pessoas percebem do seu valor porque se eu for voltar em 1991 quando eu trabalhei na empresa dele do Mário isso faz 31 anos eu não tinha nem seguidor nem conta bancária nem patrimônio nem nada mas eu era a mesma pessoa que eu sou hoje portanto o meu valor naquela época quando eu andava num ônibus lotado eu pegava duas horas de ônibus lá da periferia do Rio de Janeiro pro centro do Rio de Janeiro e gastava em média quatro horas a cinco horas por dia dentro de um ônibus lotado cheio era humilhante mesmo você que passa por essa situação ainda hoje sabe o quanto isso é degradante mas naquele momento dentro daquele ônibus imagina 40 graus no Rio de Janeiro lotado eu suado dentro do ônibus colado uma pessoa de um lado direito na minha frente atrás todo mundo suado ali amontoado naquele ônibus naquele momento o meu valor era exatamente igual ao valor que eu tenho hoje eu não era uma pessoa desqualificada ou desprezível como às vezes alguns atribuem da mesma forma quando você um dia começa a trabalhar e tem algum sucesso começa a crescer começa a avançar ganha algum dinheiro ganha alguma notoriedade você também não é o cara você também não é o bam 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 às vezes como você pode cair na armadilha de achar que é o nosso valor não está no que temos não está aí portanto eu gostaria de te encorajar a ter a convicção sobre o teu valor e mais do que isso você que tem uma empresa procurar enxergar as pessoas por o valor que ela tem independentemente daquilo que ela realizou aí se você entender isso você vai ajudar a construir um campeão você vai ajudar a construir uma pessoa espetacular você vai ajudar a desenvolver um talento você vai ajudar a enxergar as pessoas com uma outra ótica com uma outra lente e não simplesmente por aquilo que comumente essa sociedade enxerga então eu quero te encorajar a reconhecer o seu valor independentemente da situação que você esteja e você é capaz de mudar essa situação seja ela qual for porque um dia trabalhei com ele está aqui convidei ele de forma intencional trabalhei com ele 31 anos atrás era um garoto de 19 anos e recebi dele aquilo que eu quero entregar para quem trabalha comigo hoje e que eu acho que você deve entregar para quem chega para trabalhar com você hoje também esse foi mais um episódio do Conselho a gente falou sobre gestão de pessoas eu quero agradecer muito aqui a presença de Mário Magalhães Ricardo Basaglia Carol Pfeiffer e Carlos Bux meu companheiro muito obrigado mais uma vez foi um episódio maravilhoso e eu vejo você aqui na próxima semana até a próxima Alᴇ que você já conheceu